Cara, o peitinho primeiro Vai montar o peitinho pra mim Empim nesse rabetão, ela já tá louca Vai se aquecer, sentar em mim Eu nunca vou sofrer, vou tirar sua louca Todas elas vejo buenas E bebo ron, la blanquita e la morena Cara, o peitinho primeiro Vai montar o peitinho pra mim Empim nesse rabetão, ela já tá louca Vai se aquecer, sentar em mim Eu nunca vou sofrer, vou tirar sua louca Vai montar o peitinho pra mim Empim nesse rabetão, ela já tá louca Cara, o peitinho primeiro Vai montar o peitinho pra mim Empim nesse rabetão, ela já tá louca Vai se aquecer, sentar em mim Eu nunca vou sofrer, vou tirar sua louca Vai montar o peitinho pra mim Empim nesse rabetão, ela já tá louca